Agora a gente vem para breves ainda para a área policial, porque a polícia militar, através do 9º Batalhão, conseguiu prender um suspeito de assalto. Na verdade, um deles acabou sendo baleado na perna. A gente tem mais detalhes a partir de agora, aqui mesmo, na tela do seu balanço geral. Marlon, esse assalto aconteceu na rua Constantino Félix, às proximidades da igreja de Santa Rita de Cássia, no bairro Aeroporto. A vítima foi a esposa de um radialista bastante conhecido aqui na cidade de Breves. Essa mulher chegou a relatar em uma mensagem, através das redes sociais, que não costuma sair com a bolsa quando vai passear. E justamente ontem, na última segunda-feira, ela resolveu levar seu objeto, saiu na rua, quando foi surpreendida pelos criminosos. Os bandidos levaram a bolsa dela e, a partir daí, o sobrinho do radialista e também um policial militar, viu o que estava acontecendo e saiu em perseguição desses dois meliantes. Os dois foram encontrados na rua José Rodrigues da Fonseca, esquina com a Gurupá, bairro Cidade Nova. A dupla foi identificada como Anderson Almeida e também como Luan Freitas. O Luan acabou sendo alvejado com um tiro na perna, foi levado para a unidade de pronto atendimento, que é a UPA 24 horas, aqui na cidade de Breves. E depois, assim como o Luan, veio aqui para a delegacia de Breves para dar seu depoimento. Nesse momento, a gente tem informação de que a vítima já registrou o boletim de ocorrência e que também a dupla está sendo ouvida pelo delegado plantonista. O estado de saúde do rapaz que foi alvejado com um tiro na perna é estável, ele não corre risco e o procedimento do inquérito policial continua em andamento. Então, logo saberemos se a dupla será encaminhada para o presídio aqui da cidade de Breves. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Richard, pelas informações. A gente vai acompanhar o desdobramento dessa história, como é que vai ficar o andamento das investigações também da Polícia Civil de Breves. Continua acompanhando essa história aqui no nosso município.